Salve, salve galerinha BR, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E galera, o nosso vídeo de hoje eu quero estar trazendo para todos os amigos a mais nova versão de Auto GG Disponível aí para você poder atualizar o seu RGH Nós tínhamos apresentado aqui no canal a versão do Auto GG V6, tá? E nela eu mencionei que nós teríamos uma versão atualizada do Auto GG, que seria a V7 Com diversas correções aí e melhorias de desempenho Claramente agora nós estamos com ela já em mãos e eu vou estar upando ela para vocês O link dela estará aqui embaixo na descrição do vídeo, tá bom? Mesmo se você ver o vídeo da V6, você estará direcionado para este vídeo aqui, tá bom? No qual você terá então o Auto GG V7 E o que mudou entre uma versão e outra, tá? Vamos lá, deixa eu clicar com o mouse direito, vou extrair aqui e vou mostrar para todos vocês, tá bom? Uma vez extraído aqui na sua área de trabalho aí o Auto GG, tá certo? Vai ser criado essa pastinha aqui, abre ela, vai ter o NetForWalk 3.5, a pastinha Auto GG Jogue essa pastinha Auto GG para a sua área de trabalho e pode fechar, tá bom? Vai estar essa pastinha aqui com o nome Auto GG, beleza? Vai abrir isso aqui para vocês Aqui na carinha do Doom, mouse direito e executa sempre como administrador, sempre, tá galera? Isso aí é para poder evitar qualquer tipo de erro e de incompatibilidade com qualquer tipo de coisa aí que vocês encontrarem, tá? Bom, como vocês podem ver, aqui nós temos agora a versão 0.94 Que seria aí o V7 com o update do dia 20 do 11 de 2016 Ele já vem acompanhado a mais nova versão de Dash Launch 3.18, que é a 5.88 Vem com correções de leituras, correções de bug e anticongelamento Tem diversas melhorias aí para vocês poderem usufruir na atualização do seu RGH com suporte ao novo kernel 17.511 Quero lembrar que neste Auto GG não vem atualização de avatar Se você atualizar utilizando a versão V7, você tem que atualizar o seu avatar em modo clássico E eu já fiz aqui no canal um vídeo explicando a como você deve proceder Para você poder atualizar o seu RGH, o avatar do seu RGH em modo clássico para o kernel 17.511 Caso você atualizar o seu RGH utilizando este Auto GG, o seu avatar vai ficar cinza E você tem que atualizar o seu avatar separadamente Então, se caso você quiser acompanhar, o link da atualização de avatar vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Bom, vou mostrar aqui para vocês o console totalmente atualizado com esta versão de Auto GG Tá certo? Está aqui totalmente funcional Vou até mostrar para vocês uma das principais mudanças Que no meu ponto de vista seria a Dash Launch já inclusa com as correções, tá certo? Ele já vem diretamente na NAND, na hora da escrita, né? Diretamente na NAND do seu console, ele vem com a versão de Dash Launch 3.18.588, tá certo? Já incluso nele também E você vai poder atualizar também diretamente a versão da Dash Launch seguindo o vídeo, caso você queira, tá certo? Como você pode ver aqui embaixo, está na versão 17.511 Isso aqui é para sempre manter todos vocês sempre atualizados com o melhor do conteúdo que sai aí para o RGH Saiu alguma melhoria de algum aplicativo? Pode ter certeza que você vai encontrar aqui no canal, tá bom? Vou até mostrar aqui para vocês, apertando a bolinha do meio Vou até configurações do sistema E vou mostrar para você que o console está na versão de Kernel 17.511 Que é a versão mais nova de Kernel disponível, tá bom? Muito bem Essa versão também, né? Eu atualizei utilizando esta versão aqui do Auto GG Que é a versão já corrigida, agora a versão definitiva do Auto GG para o Kernel 17.511 O link está aqui embaixo na descrição, caso você queira Lembrando que se você quiser atualizar o seu RGH e não souber como Espera aí que nós teremos vídeos aqui no canal Explicando a todos vocês a como vocês irão proceder Para poder atualizar aí o seu RGH para o mais novo Kernel, tá bom? Muito bem galera, o link do Auto GG vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo É só você pegar, fazer o download e seguir as orientações dos próximos vídeos Para você não perder e sempre manter o seu RGH totalmente atualizado, tá bom? Bom galerinha, esse vídeo é exclusivamente para deixar o link ativo do Auto GG, tá? Não é um vídeo para ensinar você a como atualizar Somente para manter o link Então se você gostou do nosso vídeo Não esqueça de deixar aquele seu like Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí para não perder os próximos vídeos Eu vou ficando por aqui Quero desejar a todos os amigos aquele grande forte abraço E até a próxima Valeu!